Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes de iniciarmos a reflexão da palavra, rezemos juntos a oração de reenvio das flechas envenenadas. Pelo meu santo batismo e pela minha confirmação, segundo a vontade de Maria Imaculada, pela intercessão de São Sebastião e de todos os santos da corte celeste, eu reenvio todas as flechas envenenadas que o diabo lança contra mim, contra nós, contra as nossas famílias, contra os nossos amigos, contra os nossos parentes, sobre aqueles que as encomendaram. Não no espírito de vingança, mas para que eles desistam e se convertam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada do primeiro livro de Samuel, capítulo 1, dos versículos 24 ao 28. Naqueles dias Ana, logo que o desmamou, levou consigo Samuel à casa do Senhor em Silo, e mais um novilho de três anos, três arrobas de farinha e um odre de vinho. O menino, porém, era ainda uma criança. Depois de sacrificarem o novilho, apresentaram o menino a Eli. E Ana disse-lhe, Ouve, meu Senhor, por tua vida, eu sou a mulher que esteve aqui orando ao Senhor na tua presença. Eis o menino por quem eu pedi, e o Senhor ouviu a minha súplica. Portanto, eu também o ofereço ao Senhor, a fim de que só a ele sirva em todos os dias da sua vida. E adoraram o Senhor. Nos preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo responsorial, retirado do primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Meu coração exultou no meu Senhor, Salvador. Exulta no Senhor meu coração, e se eleva a minha fronte no meu Deus. Minha boca desafia os meus rivais, porque me alegro com a vossa salvação. O arco dos fortes foi dobrado, foi quebrado, mas os fracos se vestiram de vigor. Os saciados se empregaram por um pão, mas os pobres e os famintos se fartaram. Muitas vezes deu à luz a que era estéreo, mas a mãe de muitos filhos definhou. É o Senhor quem dá a morte e dá a vida, faz descer à sepultura e faz voltar. É o Senhor quem faz o pobre e faz o rico, é o Senhor quem nos humilha e nos exalta. O Senhor ergue do pó o homem fraco, e do lixo ele retira o indigente, para fazê-los assentar-se com os nobres, num lugar de muita honra e distinção. Meu coração exultou no meu Senhor Salvador. Evangelho O Evangelho de hoje é tirado de Lucas, capítulo 1, dos versículos 46 ao 56. Naquele tempo Maria disse, a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometer aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou três meses com Isabel, depois voltou para casa. Reflexão. Ana, na primeira leitura do livro de Samuel, volta para agradecer a Deus o presente que ele lhe concedeu, seu filho. Aquele gesto emocionante revela-nos a gratidão de uma pessoa por todo o bem que Deus lhe concede. O Senhor, em todo o tempo, nunca deixou de ouvir a quem a ele se dirige, abençoando com largueza e oferecendo sua grandiosa ajuda. Neste tempo do Advento, às portas do Natal do Senhor, saibamos reconhecer os feitos de Deus e abramos também nós, os nossos corações. Maria, por sua vez, também eleva um canto de louvor, um dos mais belos do Novo Testamento. Evangelho. Ali manifesta a certeza de que Deus vem em auxílio dos humildes e a salvação que ele concede é para todas as gerações. A Mãe de Jesus eleva sua voz, reconhecendo que a bondade do Senhor é para sempre e que ele mostra a força do seu braço, forte e santo. Com ela nos enchemos de coragem, porque nossa casa está preparada e nossos caminhos estão limpos para acolher os passos do Salvador em nosso meio. Mas e quanto a nós? Vimos na primeira leitura de hoje o agradecimento de Ana a Deus pela graça alcançada. Mas e nós? Será que temos agradecido ao nosso Deus? Será que já nos demos conta de quantas graças recebemos do nosso Salvador? Ou será que preferimos ficar voltando os nossos olhos e ouvidos para as distrações deste mundo? séries, novelas, televisores, celulares, redes sociais, etc. Mas e se utilizássemos todo esse tempo que gastamos com essas distrações para agradecer a Deus? Será que isso o agradaria? Refrita Refrita Tenha um santo e abençoado dia Grave agora um áudio com a leitura do dia em caminho para o seu próximo Ou envie um versículo da Bíblia neste instante Se preferir, compartilhe este vídeo Curta Comente Comente Com o seu amém Deus te abençoe